Olha que situação, uma luta entre um ex-pugilista e o neto de um mafioso terminou numa briga generalizada. Esse evento estava combinado para acontecer em 8 rounds de 2 minutos cada. E não teria um vencedor declarado, já que não havia uma arbitragem oficial. Porém, olha isso, o que era para ser uma espécie de amistoso, terminou em pancadaria. A disputa acabou só no sexto round, tudo por causa das ofensas entre os lutadores. Um deles, ó, parte para cima do outro. Em seguida, integrantes das equipes dos dois invadiram o ringue, é esse momento que você está vendo na tela, e também trocaram agressões. Do lado de fora, torcedores entraram no clima da violência, dando empurrões e muitos socos. Confusão que foi registrado, ó, isso aí já é do lado de fora? É, e a briga continuou, hein? Oh, que isso, meu amigo, registro da Flórida dos Estados Unidos. Pancadaria começou dentro do ringue e continuou fora dele também.